E aqui vai uma dica para você que quer comprar alguma camisa do seu time do coração Leite Air Shop, camisas originais a partir de R$ 85,00 Frete grátis para todo o Brasil, visite o link na descrição Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager Pessoal, serão 3 partidas como de praxe, 3 partidas campeonato inglês, depois entraremos em transferências Mas isso certamente ficará para o próximo vídeo, né? As transferências E aí eu falei que eu queria mudar de time, ainda gostaria de mudar de time, né? Mas eu quero ir para a Liga Espanhola, que é uma liga que eu não joguei ainda nesse FIFA Como não tem a Liga Espanhola, eu nem estou mostrando para vocês os empregos Eu estou olhando, mas eu não estou mostrando em vídeo Porque sempre tem time italiano, time inglês e time alemão E eu não vou mudar para nenhuma dessas ligas, até porque já passei por todas elas Então não faz nenhum sentido voltar, né? Então a ideia é a Espanha, né? Para a gente passar por todos os grandes centros aí e tentar ser campeão O tempo é curto, né? A gente já está em 2026 Então se eu for para um time espanhol, eu não vou ter muito tempo para preparar um time Mas vamos tentar, né? Vamos ver se aparece alguma coisa aí Enquanto isso, vamos jogando aqui É um presto, boa bola Pedíker Imás Passou bonito para bater para o gol O goleiro defendeu, cara, e foi na travessão depois Ele foi para cima ali, o Imás Pedalou, bateu, não tinha muito ângulo Dependia um pouco ali da sorte, né? De resvalar do goleiro de alguma forma que entrasse Bola para a área, goleirão Nossa, velho Quase o cara faz esse gol Chega ninguém pelo meio Nossa, mataram o maluco Leon Prestes, pintou, bateu Que defesa do Nichols Que jogada, cara Comendado, tocou e morreu ali, né? Tomou um carrinho E o Prestes fez uma boa jogada ali Só que o leirão está atento, né? Puxou, está dentro da área Fintou bonito Bateu para fora Chamou bem no passe Encomendar Tentou o toque Muito obrigado Leon Prestes Vai tentando clarear Conseguiu abrir espaço O Prestes bateu O goleiro catou, cara Vamos, Maruca Boa Vela Indo o passe Tudo dando certo Estamos ataques O cara esquece a bola, né, mano? Vamos lá Carlos Vela no levantamento Quem é que fecha? E mais O artilheiro Camisa 9 Que beleza Ele acha que o cara que mais vem brigando nessa partida O cara que mais vem tentando o gol Foi premiado Tanto que a foto foi ele que sofreu, né? E aí chegou na hora certa ali, ó Camisa 9, cara E mais Maruca Maruca O passe é bom O passe é bom Estama taxa é penalti Minha voz ainda está embora, velho Que beleza Estama taxa estava dentro dele para receber O Maruca tocou e já tomou o carrinho do Bryson Ryan Bryson É o capitão dos caras Vamos lá O Maruca tocou e tomou uma puta de uma tesoura, né? Vamos lá Partiu Irmãs Está na rede É o cara, parceiro É o cara Artilheiro Vamos lá Vem bola para a área Vem bola viajada Calma Calma Que lambança Maruca Bem demais E o cara se machucou ali, hein? O cara se endiou ali, rapaz O cara deu um tranco e ele mesmo se machucou, velho Que bizarro Lindo o lançamento Não era bem nesse cara, mas deu certo Comendar Dominou o Long Devolveu Comendar para fazer o gol Está lá Comendar Long acabou de entrar Já conseguiu dar assistência Que beleza Jogada bem trabalhada Soltou a bomba Comendar E o goleirão não conseguiu segurar, não, velho Long para dominar Vamos, Long Ah, já tinha tocado Já tinha tocado Já tinha tocado bem antes, cara Comendar fazendo um belo gol ali Mas já tinha apertado Na hora que eu lancei para o Long Eu já apertei para ele tocar de primeira Só que aí Comendar passou muito da jogada, velho Até ele conseguir se ajeitar ali Está um ataque Lindo o passe Adren Silva Driblou Bateu o Adren Silva Está lá Meu Deus, cara 4 a 0 Adren Silva Que acabou de entrar no lugar do Leão Press Que por sinal Todo jogo ele tem que ser substituído Porque ele cansa muito Parte física dele não é boa É igual do pezão, né Então ele cansa demais E aí Ele sempre entra o Adren Silva Pegou no pé do cara Lindo Não sei se mudou muito a trajetória Está lá 4 a 0 Erquim, belo passe Vamos lá, Bedica Chamou um 2 Comendar Ele vai passando Ele vai passando Ele joga fácil demais, cara Comendar Tem tudo para ser o melhor em campo, hein O cara vai sobrando, cara Ele está passeando em campo Impressionante Olha isso Ele só vai saindo dos caras ali Na tranquilidade Está lá mais um 5 a 0 Aí final de jogo 5 a 0, mano 5 a 0, velho Vamos ver Melhor em campo Tem que ser o Comendado Não tem como Não tem como no seu cara 8.4, velho O time jogando muito Imás Long Stamatax Papo Hurtado O Bedica Adren Silva Tipo, todo mundo jogou muito, cara O time está demais, velho Olha só, pessoal Temos uma notícia aqui, ó Mudança de tabela Eu não sei bem Por que tem essa notícia Porque a gente não jogou Nenhuma Copa Geralmente quando joga Copa Que tem essas mudanças Essas mudanças De tabela, né Olha só A gente está Muito na frente Do segundo colocado Que é o Aston Villa A gente vem fazendo Uma campanha avassaladora Nessa temporada aqui Estamos passando Trator em cima de todo mundo E muitas vezes Com o time B Com muitos Jogadores Fora A gente vem mantendo Uma boa qualidade Olha só Os empregos Vou mostrar para vocês Tem dois times apenas O Arsenal Que tem uma verba Bem alta 44 milhões E o próprio Orleans Cara O Orleans Que é a gente de volta Olha só que bosta Que já está Está na Liga 1 ainda Mas já está em 13º Tinha um time Muito promissor Que eu deixei lá Mas os caras Fizeram o favor De começar a despencar E está nessa Sapindaíba Bonita aí 13º Na Liga 1 Que beleza Então vamos lá Vamos avançar aqui Vamos ver se aparece notícias Alguma coisa Vou dar uma olhada Nos empregos Para ver se mudou Alguma coisa Uma coisa que Eu tinha falado Num vídeo muito anterior Aqui Em relação Quando eu fiz um vídeo Falando que deveria melhorar No FIFA 16 Se eu não me engano Ó Temos o Valencia Cara Então Quando eu tinha feito Um vídeo falando Que deveria melhorar No FIFA 16 Se eu não me engano Eu tinha falado Essa parada De Do nada Aparecer times Atrás de você Quando você está Fazendo uma bela campanha Eu achei Que tinha acabado Isso Mas muita gente Comentou lá E tal Falando que De fato ainda existe Eu achei Que tinha acabado Pelo seguinte motivo Que comigo não acontece Como vocês podem ver A última vez Que um time Veio atrás Da minha pessoa Foi no FIFA 13 Quando eu estava Numância Jogando Acho que Já tinha subido Para a primeira divisão Da Liga Espanhola Com o Numância E aí o Real Madrid Veio atrás da gente A gente se transferiu Para o Real Madrid E posteriormente Acabou a série No Real Madrid Mas vocês viram As campanhas fodas Que eu já fiz Aqui no FIFA 15 Essa campanha Do Sunderland Dessa temporada Eu acho que Em questão de aproveitamento É a melhor temporada Que a gente fez Até agora E nada Simplesmente Vem atrás da gente Nenhum clube Então por isso Eu achei que não existia Mais essa coisa Então vamos lá Vamos tentar aqui O Valencia Ele está em sétimo Colocado Eu gostaria de um time Talvez até menor Mas sei lá Vamos ver Vamos mandar É um time espanhol Como eu falei Gostaria de ir Para algum time espanhol E o bom Que a gente vai chegar No meio da temporada Para contratar Isso é um fator crucial Então vamos tentar Provavelmente Depois dessa partida Deve ter já Uma resposta Certo Então vamos lá Vamos jogar aqui Quem sabe Se aparecer A resposta De forma positiva Para a gente Aceitando Pode ser a nossa Última partida Aqui com o Sunderland Então vamos aproveitar bem O senhor Deusvante Coe aqui Porque eu não vou Contratar ele No Valencia Caso a gente Seja aceito Pela Valencia Vamos deixar ele aqui E vamos tentar Fazer um time Um pouco diferente Sem trazer ele Porque a galera Estava Ficando enjoada De eu contratar ele Em todos os times Enfim Então dessa vez Se a gente mudar De time Eu não vou Contratar ele Tem um prestes Bom passe Vamos lá Deusvante Vamos lá Deusvante Vamos lá Deusvante Devia ter Trabalhado melhor Porque Depois que o cara Deu o carrinho Eu podia ter ido Para cima ali E chutado Com mais ângulo Vamos lá Javier Garcia Bola para a área Erkin Ampoeiro O chute Guaita A bola Deu uma desviada Quase Matou ele Vamos lá Guaita Tranquilidade Tranquilidade Calma vela Que cagada Que cagada Onde o cara virou Hugo Que cagada Onde o cara virou Eu fui um pouco Precipitado De sair com o vela Mas eu achei que Sinceramente Ele ganharia no corpo Mas o problema Nem foi isso O cara virar ali Olha O maluco Dando combate O ampueiro ali Ele conseguiu virar Calma 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 Tá impedido Cara Eu jurei Que tinha dado impedimento Tinha dado Pênalti Aliás Meu Deus Carlos Põe a fera Para correr Põe a fera Para ir para cima Põe a fera Para ir para cima Que aí ele não tem brincadeira Não rapaz Aí ele vai para cima E a zaga vai entrando em choque Vambora Vamos que é nóis Linda Essa bola Ela não vela Essa bola Ela não vela Calma Spoonley Wiltshire Na cara do gol Tentou o cruzamento E conseguiu Xochave Nossa Eu jurei que não ia dar certo Isso cara Ninguém sobe Vidal tentou O outro zagueiro tentou Eu dei o 2x0 Cara Boa Aí sim Aí sim Botei fé Vambora 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 Corre Vela Linda Deusvant Nossa Que passe é esse Vamos lá Deusvant Vamos lá Deusvant Vamos lá Deusvant Vamos lá Vambora Vamos buscar isso aí Parça Para cima deles Boa bola Erkin Tocou Salas Passe é bom Carlos Vela Vai tentando achar caminhos Salas Cruzamento Ampeiro Olha o gol Olha o gol Leon Prestes Para fechar A primeira etapa Com um empate Para já não virar perdendo Que beleza Salas Conseguiu o cruzamento Apoiro Tentou ali Não conseguiu Olha o domínio A categoria Que domínio E que toque Depois ali Um monstro Vamos lá Erkin Bola para Área Aguai Olha o Salas Vamos lá Erkin Bateu Erkin Nossa Caramba Traz dele Amarrar Amarrar Empate Parceirão Aí você está de brincadeira Mesmo né O cara quer amarrar Empate Você está ligado O que é isso Amarrar empate Alixice extrema Do jogo Meu Deus Cara Meu Deus Para uns 10 minutos Para uns 10 minutos Que esse cara está nessa Cara Vai se foder Porra Para com essa Lixice Que nojo Amarrar empate É de dar nojo É de dar nojo De dar nojo O cara ficou Dos 80 em diante Lá no canto O cara tinha a chance De ir para o gol É muito lixo Isso Olha só O goleiro está falando Que encontrou tudo Que podia na Inglaterra Beleza Vamos apagar isso aqui Cara Eu fico Muito bravo Com esse tipo de coisa Esse negócio Dos caras Ficarem amarrando Para mim foi a pior coisa Que eles inventaram Nesse FIFA Foi a coisa mais lixice Mais lixosa Do extremo Que eles colocaram Não digo que não é Uma coisa real É de fato Muitos times fazem isso Mas tipo Não quando está empatado Cara Tipo Se você está ganhando Um jogo Uma final Um jogo de mata-mata Ganhando Beleza Um placar que te favorece Já é chato de ver Mas tipo O cara está empatando Velho O cara quer fazer isso Tipo Um empate que não favorece O cara Lógico A gente é o líder Empatar com o líder Sempre vantagem Mas ó Onde está o Arsenal aqui Está em penúltimo Está em penúltimo Os caras estão Marrando empate Cara Ah Cara é ridículo Bom Como vocês perceberam O Valencia aceitou Temos aqui a proposta Só que antes de aceitar O Valencia O que eu vou fazer Simplesmente Subir caras da base Antes de mais nada Né Porque Porque os caras Somem do jogo Se você não Sobe eles E eu não gostaria Que isso acontecesse Então o que a gente vai fazer A gente vai Subir os caras Subir todos eles Que tem alguma qualidade Ó Esse cara é um deles Colocar tudo Futuro titular Ó Tem Juan Guerra Não é muito bom Olha esse cara É o Jim Poshoy Eu gostaria de evoluir mais ele Mas não vai dar tempo Então Vai ter que ser assim mesmo Quem sabe eu pegue ele Lá no Valencia Se eu conseguir É o Derfaria Cara que também pode evoluir mais Mas não vai dar tempo Como eu já falei Então eu não vou ficar repetindo Toda hora que não vai dar tempo Porque você está ligado Que não vai dar tempo Então Vou pegar só os melhores Aqui Aí eu vou me basear Pelo potencial Eu não vou me basear Pelo geral agora Porque Como eu falei Não tem esquema De De ficar mais tempo aqui Então eu vou subir Do jeito que está André Abessa E acho que só Esse cara já fiz a proposta Acho que é só isso mesmo Tá Deixa eu ver Quantos jogadores eu tenho No elenco nesse momento Tá Nem é aqui Eu tenho seis vagas aqui Eu acho que dá para subir Todo mundo Eu não vou dispensar ninguém A não ser que seja muito preciso Então vamos embora Vamos avançar Espero que os caras aceitem E dê tempo De a gente ser transferido Para o Valencia É Ou não Porque já sumiu A proposta do Valencia Não Não sumiu O Valencia tinha sumido Pô Mas de fato sumiu Ah não Tá aqui Não Sumiu mesmo Sumiu Já sumiu Beleza Os caras nem Dá tempo Para você aceitar A parada Jogador da base Insatisfeito Adrian Alvarez Tá Todo mundo aceitou Quero ver quem Que é esse Adrian Alvarez Aqui Que tá insatisfeito Também Beleza Proposta dos caras É muito rápida Eu vou ver se tem o Valencia De novo Eu espero que tenha É esse cara Que tá insatisfeito Vai Sobe também Tem uma boa secada Tem o Adriano Domingues Também Que é interessante Aqui Que eu não tinha reparado O resto aqui Não tem idade Ou tem idade E é muito fraco Assim Não é um cara Tão interessante Tá Vou ter que pedir emprego De novo E daí O legal É que não tem o Valencia Como eu já Previa Que delícia Esse FIFA É uma delícia O cara Simplesmente Manda a proposta O cara aceita E não dá tempo De você Simplesmente aceitar Eu avancei alguns dias E a proposta Já não valia mais O Irmás Quer jogar A próxima partida Ah Cara Do céu Napoli E Arce Nossa Que coisa Deliciosa Espero que depois Dessa partida Apareça O time espanhol Se não for o Valencia Vai ter que ser outro Que coisa maravilhosa Cara É isso Os caras Da base Já devem estar Todos aqui O Bessa Goleiro Poeiro Boa Bola Devante Vamos Vida Nossa O cara Catou Nossa Mano Que chute Do Vidal Cara Olha Os caras Chegando Nossa Cara Que bobeira Que bobeira Olha Ele passou No meio De dois Ali Para tocar No meio Olha O tanto Que está Zoneado O negócio Cara Ah Meu Deus Vai Vamos Fera Vamos Vamos Faz esse gol Faz esse gol Vambora Meu Deus Cara Fala sério Nojo Vamos 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 Devante Vamos Devante Olha Esse goleiro Maruca Leão Prestes Campoero Levante Campoero Tá lá Mano Vambora Cara Outro Empate Meu Deus Podia começar Tomando 2x0 Não A gente Se perdeu Em campo 2x0 Logo De cara Isso é louco Olha só O Imaza Tá agradecendo A última partida Que ele jogou Ele queria jogar Jogou Enfim Vamos ver Empregos Temos Mais times Da Espanha Agora Real Valladolid E o Malaga Tá São times De mais ou menos O mesmo porte Não tem Não tem muita diferença Não A diferença Lógico Que esse aqui Tá em último Mas são times Basicamente do mesmo Tamanho Diferença Muito pouca Então vamos pegar O Valladolid Vamos tentar O Valladolid Que tá em último Aqui Eu acho que são 20 times A liga Espanhola Se for 20 de fato Sai em último Vamos tentar ele A gente já subiu A galera Vamos ver Vamos avançar aqui Olha só Aqui sobre o mercado De transferências O Adriano Domingues Aceitou Tá Beleza Beleza Que Ah Ah Cara 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 Ai Esse jogo é muito bugado Cara Você apaga uma mensagem Ele vai pra outra mensagem Que Ele vai pra uma mensagem Que não existia na tela Ou seja Tinha três mensagens Ele foi pra quarta mensagem E eu apaguei a mensagem errada Que era a mensagem Do Valladolid Que coisa gostosa Que delícia Beleza E cadê a mensagem Do Valladolid Ela não fica arquivada Ela não tá aqui Como que eu vou Se transferir pro time lá É ridículo demais Não tem onde Olhar mais Ai cara Tem vontade de dar um tiro Nesse FIFA Cara É muito bug Pra um jogo só Não tem Não tem mais a mensagem Olha só Pessoal O que eu tive que fazer Eu tive que voltar No save automático No último save automático Então basicamente É a mesma coisa O Imaza aqui Tá agradecendo Já ocorreu a partida 2x2 Não mudou em nada Só que simplesmente Eu voltei essa parte Pra poder fazer isso aqui Que é Eu pedi o emprego de novo Porque bugou lá É as mesmas propostas Vou fazer pro Valladolid Como a resposta Quando veio Eu apaguei Sem querer E não fica em nenhum Outro lugar arquivado Então a gente vai Se transferir Ó Eu não vou apagar nada Não vou nem apagar Esse negócio Porque o que aconteceu Foi o seguinte Aquela hora Tinha umas 3 notícias Eu tipo Apaguei essa E aí Ele sobrepôs Uma notícia Tipo Era tipo Uma outra notícia Caiu em cima Da notícia Do Valladolid E aí sem querer Eu apaguei também Foi isso que aconteceu Da outra vez Então a gente não vai Fazer isso agora Então vamos lá Aceitar oferta E vamos Simplesmente Dar adeus Ao Sunderland Vamos deixar o time Muito bem estruturado Em primeiro no campeonato Disputando tudo E com um belo time E com um deusante Na artilharia Olha só Valladolid Oficializa a contratação De Brunão Foi bem rápido O loading Por sinal A gente vai chegar Para fazer contratações Que é o que eu espero Que dê para fazer O objetivo na liga É terminar no meio Da tabela Um objetivo muito baixo Temos alguns olheiros A gente vai tentar Trabalhar com eles Como é tudo Europa Então está na mesma 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 parte da liga Se a gente se transferir Para um campeonato Sul-americano Em alguns casos A gente estaria Talvez no final Do temporada Alguma coisa assim E tem uns campeonatos Que são um pouco diferentes Mas como a gente está indo Para a Europa A mesma coisa Então não dá nada Vai entrar transferências E eu vou aproveitar Para encerrar o vídeo Só que não antes Sem mostrar O elenco Para vocês Vou passar rapidamente Aqui Não vou ficar dando Muito detalhe Depois no próximo vídeo Eu mostro certinho Os jogadores Vou passar meio rápido Para depois a gente Poder ver certinho Mas olhando assim Não vai ter nenhum Grande jogador Assim Nenhum Pelé Da vida aqui Tem alguns jogadores Bons Pelo que eu estou vendo Dá para fazer um time Decente Já tem um time Decente Podemos dizer E dá para fazer um time Melhor ainda Com as contratações Aqui Tem alguns jogadores Jovens Que a gente vai tentar Impressar Provavelmente Ou mesmo Despachar os caras É um time Decente Bem decente Dá para fazer Um bom trabalho Aqui E está em último De fato Pelo jeito No campeonato Copa da Espanha Está disputando Primeiro lugar Real Madrid Segundo Barcelona Estão empatados Ali Aí tem Atlético de Madrid Depois a cambada Atrás ali Aliás Júlio Sevilha Está junto Também Em quarto E depois a cambada E a gente está em último De fato Como eu falei O Malaga está em uma posição Acima com um ponto a mais Certo pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixem muito like Que vamos tentar chegar Vamos lá Vamos chegar Naqueles 500 likes E comentem aí O que vocês acham Eu já tinha avisado Bem antes Que eu ia mudar de clube A galera já estava pedindo Para eu mudar de clube E vamos lá A gente vai provavelmente Ficar no Valladolid Acho que até acabar o FIFA Não sei Enfim Vamos ver o que a gente faz Certo? É isso aí E até mais